Tem seis processos, 48.500, 38.01, 2010.01 e 66.43, 2007.37. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Piauí em face da penalidade aplicada pela supertenência de fiscalização do serviço de eletricidade por meio de certificado de descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta TAC nº 7 de 2008. Diretor Lator, doutor André Capitone. Em 4 de março de 2013, a SFE promoviu a ação fiscalizatória na CEPISA com o propósito de verificar se a distribuidora vinha cumprindo as obrigações firmadas na cláusula 1ª do Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta nº 7 de 2008. Era um TAC firmado em 2008. Já considerada a prorrogação de prazo para o cumprimento concedida por meio de aditivo firmado em 2011, que previu o cumprimento das obrigações previstas na cláusula 1ª até 30 de julho de 2011. Foram registradas uma constatação e uma não conformidade constante do relatório de fiscalização nº 3, que é parte integral do termo de notificação nº 130 de 2010. A constatação C1 registrou que, ao longo de 12, a concessionária descumpriu os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC fixados no TAC. A não conformidade N1 decorreu do descumprimento à cláusula 1ª, inciso 1 do TAC, pela qual a CEPISA se obrigava a cumprir metas anuais dos indicadores de continuidade de distribuição de energia elétrica. E a fiscalização constatou para 2012 a transgressão das metas relativas ao DEC anual em 28 dos 38 conjuntos da área de concessão da concessionária. Em relação ao FEC, foi observada a transgressão das metas em 27 dos 38 conjuntos da CEPISA. Assim, em 19 de julho de 2013, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela CEPISA na manifestação do termo de notificação, a SFE entendeu comprovada a não conformidade N1 e decidiu pela emissão de certificado de descumprimento ao TAC 7 de 2008, aplicando multa calculada de acordo com as disposições contidas no TAC de R$ 10.953.000,00. Em 12 de agosto de 2013, a CEPISA interpôs recurso em face do certificado de descumprimento ao TAC nº 7, anexo ao ofício 379, emitido pela SFE, requerendo sucessivamente a nulidade do certificado de descumprimento pelo cesseamento de defesa imposta recorrente ou pela inobservância ao prazo concedido pela própria CEPISA, a desconstituição da multa culminada a CEPISA pelas razões de fato e de direito apontadas, a revisão do valor da multa em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a conversão da multa em advertência. Mediante o memorando 178 da SFE, a superintendência recomendou a mantenção da multa aplicada a CEPISA pelo descumprimento à obrigação assumida no TAC nº 7, 2008. E, pelo parecer 57, a Procuradoria Federal da ANEL examinou as razões apresentadas pela CEPISA e encaminhou suas conclusões para apreciação da diretoria ao relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso que interposto pela CEPISA em face do termo de descumprimento do TAC pela SFE. A matéria foi examinada pela Procuradoria no parecer 57 de 2014. Essencialmente, a Procuradoria entendeu não estarem presentes os elementos suficientes para a desconstituição do termo de descumprimento do TAC. A Procuradoria não concorda com o argumento da CEPISA de que descumprimento de métodos de DECFEC não poderia gerar sanção após 2009, porque isso foi exatamente o objeto do TAC. E, tendo o TAC uma natureza de título executivo, ele não precisa necessariamente estar aderente a uma obrigação que hoje, de fato, não existe mais, mas que foi assumida voluntariamente pela empresa no momento da celebração do TAC. Também não é possível o acatamento do pedido de conversão em advertência da multa, porque não há essa previsão no TAC e não dá para se aplicar dispositivos da 6.3, porque essa multa por descumprimento do TAC não se confunde com a multa administrativa da Resolução 6.3. Essa é uma multa contratual por descumprimento de algo que foi livremente pactuado pelas partes. Então, a Procuradoria opera pelo conhecimento e desprovimento do recurso apresentado pela CEPISA. Inicialmente, observa-se que a nota técnica 178 da fiscalização da ANEL, apesar de apreciar as impugnações solicitadas pela CEPISA em sua pesa, como se estivesse exercendo juízo de reconsideração, aduziu não ser motivo para recurso, uma vez que a Resolução Normativa 3.3.2008 não teria previsto essa possibilidade no certificado de descumprimento. O parecer 57 da Procuradoria, por sua vez, assinalou que o certificado de descumprimento materializou a decisão do superintendente após apurar se o TAC vinha sendo cumprido. Data-se, pois, de ato administrativo, com o conteúdo decisório passível de recurso dirigido à diretoria colegiada nos termos do artigo 42 da Resolução 273. Assim, conhece-se os recursos que atendidos os critérios de administratividade estabelecidos na Resolução 273.2007. Em relação à alegação do cerceamento de defesa, acompanha-se a manifestação da Procuradoria da Anel, no sentido de que a recorrente não logrou demonstrar erro algum na instrução do processual. colheu-se dos autos, farta instrução, indicando expressamente as faltas cometidas. A concessionária obrigou-se a cumprir o TAC, com isso teve multas pretéritas canceladas. Em contrapartida, comprometeu-se a adotar algumas ações em prol do serviço, cuja inadimplência sujeitou ao pagamento das sanções previstas no próprio termo. Se assim não fosse, o TAC funcionaria como instrumento para livrar os infratores das consequências de irregularidades cometidas, o que não é concetâneo com os princípios que regem a administração pública. No caso, realizou-se fiscalização e os descumprimentos das obrigações assumidas no TAC foram imputados à distribuidora previamente à aplicação da multa. Sobre tais imputações, a distribuidora teve ampla possibilidade de defesa, tanto que apresentou suas razões no termo de notificação, as quais foram mencionadas ao se impor a respectiva penalidade, calculando-a de acordo com as prescrições constantes no TAC. Relativamente à alegação de que as obrigações previstas no TAC seriam inexecuíveis e de que não haveria fundamento normativo para a aplicação da multa, observa-se que o TAC possui natureza consensual. O TAC, como o nome já diz, é um termo de ajustamento de conduta, o TAC que está lá dentro da administração e a empresa. Os termos lá colocados, teve a anuência da empresa. Então, como que a empresa assina um termo que depois diz que não é inexecuível? Que não assinasse o TAC ou que questionasse naquele momento. Então, ao contrário, a empresa, a CEPIS, interessou-se em firmá-lo como alternativa a eventual aplicação de multa sancionatória por violação às disposições normativas setoriais. Também não deve ser acolhida a alegação de que as metas fixadas no TAC eram inexecuíveis, o que tornaria inevitáveis as transgressões verificadas. Segundo a fiscalização, o atendimento ao programa Luz para Todos e as especificidades da área de concessão, tais como condições climáticas e de suprimento de energia pela rede básica, não descaracterizavam a não conformidade, pois as metas escritas no TAC foram as mesmas definidas no processo de revisão tarifária da concessionária. Foram, portanto, amplamente discutidas entre as partes e com a sociedade por meio de audiência pública. Adicionalmente, a concessionária ratificou o compromisso em atender as metas para os indicadores de continuidade, sendo conhecimento de todas as características da concessão no momento em que assinou o TAC e, posteriormente, assinou o aditivo do TAC, ou seja, ninguém melhor que a própria CEPISA para saber as dificuldades que enfrenta sua área de concessão. Com relação à não conformidade 1, a recorrente não negou o descumprimento às obrigações que lhe foram imputadas no certificado de descumprimento, e com as quais anuiu de maneira voluntária ao assinar o TAC. Tão somente aduziu a inexequibilidade da obrigação, o que foi descartado pela fiscalização. Depende-se, portanto, não haver nos autos argumentos capazes de afastar a responsabilidade da CEPISA. Não prospera a tese de que não haveria fundamento normativo para se punir o descumprimento aos índices de DEC-FEC após dezembro de 2009, quando o PRODIS passou a disciplinar que a transgressão aos índices de continuidade deveria gerar exclusivamente compensações aos prejudicados. Segundo a procuradora Leredan, é o fundamento jurídico para a imposição da penalidade era o próprio TAC assinado, e não a norma, a mudança que foi alterada. Enquanto há a alegação de que a multa aplicada foi excessiva, constata-se do certificado de descumprimento que o valor seguiu as disposições pactuadas no TAC. Ou seja, aqui é diferente de uma autodifração em que o diretor tem a prerrogativa de analisar e verificar a dosimetria da multa aplicada, que é subjetivo. E aí o diretor, o relator faz isso e apresenta ao escrutínio do colegiado. No TAC não existe essa possibilidade, a multa já está lá, o valor pactuado, não existe análise. E essa multa, diga-se de passagem, que foi anuída voluntariamente pela Cepisa. Ela tinha ciência de que se não cumprisse aquelas metas, seria submetida a essa penalidade. E essa alegação por si só não é suficiente para considerar o montante combinado como ilegítimo, principalmente porque a concessionária foi exonerada de penalidade pretérita por irregularidade sob a promessa de que adotaria atitudes benéficas ao serviço. Nesse sentido, enfatiza-se que o descumprimento, quanto mais as normas relativas à prestação de serviço público de energia, deve ser energicamente coibido pelo órgão regulador. Aqui é uma alternativa que a agência concede à identificação de irregularidades, firmar um TAC desde que traga algum benefício para o serviço público. Então a agência entende que é razoável, atende o interesse público e assina o TAC. Agora o que não pode é o descumprimento desse TAC, aí é uma sucessividade de transgressões. E quanto ao pedido de convenção da multidimidversência, o procurador já colocou, isso não é cabido. A advertência é aplicada no âmbito A63 para um alto de infração. No caso do TAC não existe essa possibilidade regulatória. E a causa tinta do TAC não prevê a aplicação de simples advertência como sanção pelo descumprimento de suas prescrições. Logo, não é possível, não há nem o que se considerar esse pleito. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo 48.500.0038.01.2010.01, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEPISA, em face do certificado de descumprimento do TAC 7.2008, emitido pela SFE, e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa. E, de novo, multa que está estabelecida no TAC. O relator não tem nenhuma gerência sobre esse valor. E essa multa foi anuída pela empresa a assinar. É o voto. Em discussão. Eu queria só destacar que eu considero o TAC um instrumento extremamente interessante, do ponto de vista regulatório, e permite que, de fato, haja um benefício, se busque um benefício final ao usuário se investe em energia elétrica, que, às vezes, não é alcançado pela simples aplicação das penalidades regulatórias. Mas os argumentos aqui apresentados pela CEPISA, de que as metas livremente pactuadas eram inexequíveis, e de que não há previsão normativa para aplicação de multa em TAC, é um afronto ao próprio instrumento e à agência. É inadmissível esse tipo de argumento. Eu não gostaria de chegar na situação que nós estamos chegando agora, porque o TAC foi uma alternativa encontrada para que você pudesse transformar uma multa, que, de certa forma, é um recurso que estaria saindo de uma determinada concessão, e se fosse aplicado na própria concessão. E o TAC também me pareceu uma alternativa interessante, porque, primeiro, isso se identifica através de um diagnóstico específico, os problemas que a empresa passa, e, consequentemente, é como se fosse uma injeção de recurso adicional para que ela pudesse superar aquelas fragilidades ou aquelas dificuldades. E um outro aspecto é que o TAC, evidentemente, é um compromisso entre as partes. Quando se define um TAC, quando se negocia um TAC, evidentemente, se vier ter alguma cláusula, alguma dificuldade em ser cumprido, está na hora de se discutir na execução do PART. Ou seja, é uma coisa espontânea, as partes concordam com o que está estabelecido. E, na hora, surge um descumprimento. Eu, como estou a visão otimista, eu parto do princípio de que os TACs que nós estamos efetivando, e que nós iríamos a efetivar, é uma solução e, consequentemente, encontrariam uma alternativa de resolver problemas existentes. Agora, na hora que ele não é cumprido, eu acho que é preciso ter um disciplinamento exemplar. Eu acho que está de bom tamanho, André, essa coisa aí, porque muitos agentes estão assinando o TAC, muitos agentes estão ouvindo, estão participando aqui dessa reunião. Consequentemente, é preciso verificar o seguinte, o TAC é para valer. Quer dizer, é a última alternativa encontrada para se encontrar a solução e, caso ele não seja cumprido, vai ter, efetivamente, uma multa e dessa ordem de grandeza aqui. Portanto, eu concordo com as suas observações. Eu tenho um ponto a observar, que o valor da multa, lógico, é, por descumprimento, 10 milhões, quase 11 milhões de reais, e a empresa sequer veio fazer uma manifestação, uma sustentação oral, a gente fica preocupado. Quer dizer, é uma empresa pequena, isso para a empresa vai pesar muito no caixa, e a empresa sequer veio fazer uma sustentação oral. Eu vejo, em outros casos, outras empresas que estão em uma situação muito melhor, em multas muito, muito, muito menores que essas, vêm fazer uma sustentação, trazer novos argumentos para que a gente pudesse analisar, e ela poderia ter feito isso. Eu acho que ela teve uma chance importante aqui de fazer uma apresentação, talvez apresentar algum fato novo e não o fez. Eu acho que perdeu uma oportunidade importante. Isso é péssimo. para o processo. Também só queria reforçar essa reflexão em relação ao TAC, até porque muito disso acaba desembocando depois na procuradoria. Se de fato esse é um instrumento importante, porque o consumidor e a concessão podem ser beneficiadas por essa medida, o acompanhamento do TAC, especialmente depois que houver novos pedidos, é importante que a gente verifique o histórico de cumprimento depois desses TACs. Porque uma coisa é a empresa que cumpre quase 90%, 95% da meta do TAC, ela vai ser multada, de acordo com a regra ali estabelecida, mas isso eventualmente mostra o esforço para tentar convergir para a obrigação celebrada. Agora tem empresas que celebram o TAC e vê claramente que é um comportamento oportunista para ganhar tempo e durante um período de vigência do TAC ficar imune a algum tipo de fiscalização. Então isso tem que ser realmente seriamente coibido, especialmente quando houver um outro pedido de TAC da mesma empresa. Uma empresa, como já teve outros casos, que na hora da execução do TAC diz que a Anel não tem competência para celebrar o TAC, então já é algo para se refletir se vale a pena depois celebrar um segundo TAC com essa mesma empresa. Em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEPISA em face do certificado de descumprimento ao termo de compromisso de ajuste de conduto TAC nº 7, 2008, emitido pela SFA e no mérito negar-lhe o provimento, mantendo o valor da multa em R$ 10.953.000.